Fala, rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo. Acabei de ver uma matéria aqui no nosso palestra, que ela é verdade, não é uma matéria inventada, não são números mentirosos, nem nada disso, mas é uma matéria extremamente previsível. A gente já tava adiantando isso há poucos dias atrás, na verdade, desde que a gente soube que essa camisa do software avant seria comercializada, a gente sabia que esgotariam as unidades, porque é um tanto quanto óbvio você lançar um produto com tiragem bem limitada e ele acabar com velocidade. E aí você trata isso como um grande sucesso de vendas. Isso aí é um negócio meio óbvio de se pensar. Eu vou compartilhar a matéria aqui com vocês e aí eu não vou entrar no mérito se a camisa ficou bonita ou não, eu já dei a minha opinião lá no avante palestra, já falei aqui na live da TV Alve Verde, não é feia, mas muito simples, parece um pouco até uma camisa de colégio, enfim, não gostei muito, sendo muito sincero, mas não é, não é uma camisa feia. Enfim, a gente já tratou de valores e tudo mais, a gente já falou disso à exaustão. Mas a matéria é a seguinte, a loja online do Palmeiras vende 80% do estoque da camisa comemorativa em um dia. Previsão é a de que estoque nas lojas físicas durem somente até o fim dessa semana, modelo em homenagem à arrancada heróica comercializada somente na rede oficial do clube. Então, cara, você trata isso aqui como um grande sucesso de vendas. Quando você vai compartilhar os números disso, porra, em um dia vendeu 80%. Eu achei até que foi um pouco abaixo, porque se você pensar que são 15 mil camisas para 90 mil sócios, é uma tiragem muito, muito baixa, talvez não fosse motivo de surpresa se ela acabasse em um dia só. Então, isso era algo já bastante previsível, porque você acaba criando uma escassez do produto e aí você vende todas as unidades rapidamente e fica aparecendo um grande estouro, um grande boom. Nossa, olha só como vendeu, caramba, olha que ação de sucesso. É, ação de sucesso em certo ponto, né? Mas é o que eu estava falando na live de ontem. Eu não tenho a pretensão de querer saber mais do que ninguém, é muito longe disso. E, de novo, eu não estou criticando a camisa em si, a criação da camisa e tal. Mas eu acho que essa é mais uma ação que o Palmeiras faz de uma forma equivocada, né? E não sou só eu que estou dizendo, cara. Você pode falar que eu sou chato, você pode falar que eu sou crica ou qualquer coisa do tipo, que eu sou corneta. Pode falar o que você quiser, mas não sou só eu que estou falando. É só você acessar as próprias redes sociais do Palmeiras que você vai ver a manifestação de muitos torcedores, né? Que não fui eu que fui lá mandar os caras desgostarem da ação. São torcedores que percebem, né? Que essa ação em si, como uma estratégia de vendas, de marketing, de reconhecimento ao torcedor avante, deixou a desejar em vários aspectos. Só para dar um exemplo rápido aqui do que poderia ser feito, se você quer realmente homenagear esse sócio, fazer com que esse sócio se sinta prestigiado, que você não faz o seguinte, cara, olha só. Sócio Avante, vem cá. A gente quer lançar uma camisa especial para você, cara. Em agradecimento a você que ajuda a ter um Palmeiras mais forte, você que paga o plano, você que nem é de São Paulo e paga o plano, a gente quer homenagear você. Por isso, a gente vai abrir uma votação. Vai lá no site do Avante e vota em três modelos de camisa que a gente criou para ser a camisa exclusiva do Sócio Avante. É você que vai escolher. Cara, assim, primeiro que você já chama esse cara, você já faz com que ele se sinta prestigiado, certo? Segundo, você vai fazer uma votação fechada. Quem quiser ir lá votar também, vai precisar ser sócio Avante. Então, você está dando mais margem e mais tempo para conseguir mais sócios. Só vai participar da votação quem for sócio. E depois de um tempo limite de duração dessa votação, vai ter um modelo campeão. Esse modelo vai ser comercializado com um número de X de tiragens. Podemos até pegar os 80 anos de comemoração da arrancada heróica e tudo mais e faz 80 mil unidades, cara. 80 anos, 80 mil unidades da camisa para o Sócio Avante, que o próprio Sócio Avante escolheu. Eu acho que assim o cara se sentiria mais prestigiado. Mesmo que você meta a faca como a Puma meteu aí, 300 e poucos reais, o cara ainda vai olhar e falar, pô, beleza, está caro, mas eu fiz parte disso aqui. Eu escolhi, eu votei, eu participei. Mesmo estando caro, talvez o cara se sinta mais prestigiado. Acho que tudo que o torcedor quer, em alguns momentos, é que o retorno que ele dá ao clube, na verdade é que a atenção e o carinho que ele dá ao clube, retorne, nem que seja minimamente para ele, em algumas ações pensadas para ele, que façam ele se sentir mais especial. Então eu acho que se o Palmeiras tivesse se planejado um pouco melhor, essa ação podia ter sido um sucesso muito maior, podia ter rendido muito mais dinheiro para o clube. E não só isso, mas rendido um case, rendido também uma ação positiva, positiva, uma positivação em relação à diretoria, uma série de fatores, de aproximação do Palmeiras com o seu torcedor. Mas o Palmeiras acabou usando uma camisa feita já em 2021, esse aí já era um modelo criado, eles só tiraram da gaveta e jogaram na venda com esse pretexto de que é uma homenagem e uma retribuição ao sócio avante. Só 15 mil unidades, vendeu 80%. Talvez devesse ter vendido mais, deveria ter vendido mais no primeiro dia. Um produto super exclusivo desse, vendeu bem, claro. Você gerou uma escassez. Estou falando que poderia ter sido até melhor. Enfim, rapaziada, eu acho que o Palmeiras... As vezes a gente critica tanto as ações da diretoria e eu me sinto até mal, de verdade, às vezes, de ficar dando opinião sobre tudo, ficar criticando tudo. Mas, bicho, eu trabalho na área de publicidade, eu trabalho na área de marketing, eu sei como as coisas funcionam, eu sei qual é o momento que o Palmeiras está vivendo. Não que eu seja melhor do que os profissionais que estão ali, mas, bicho, eu acho que falta um pouco mais de vontade de você sair um pouco do simples. Queimar um pouco mais de neurônio para fazer alguma coisa um pouco mais profunda. Uma ação mais legal que se torne case, que rode por aí, que sai a notícia. E não só mais uma camisa ser vendida, com uma desculpa, que é uma recompensa para o sócio avante. Muitos desses sócios não conseguiram nem entrar para comprar a camisa, porque tinha problema no sistema, cara. Inclusive, um amigo me contou que ele já não é avante há três anos, ele conseguiu não só entrar no site para comprar a camisa, como ele pôde pegar mais de uma. E a camisa era limitada a dar uma unidade para o CPF. Enfim, além de tudo, além de ter sido uma ação muito pequenininha e muito sem graça, nem funcionar direito ela funcionou para muitos que não conseguiram pegar a camisa. Enfim, é foda ser chato, mas eu fico triste de ver que não estão explorando o melhor momento da história do Palmeiras de diversas formas. De título, do Abel, de elenco, de vários produtos que poderiam ter sido criados, várias ações que poderiam ter sido feitas e não pensaram nem no básico para falar a verdade. Quero saber a sua opinião. Estou sendo muito chato ou você concorda comigo? Tamo junto, um abraço, valeu e até a próxima.